Música Entre terça e sexta-feira ocorre mais uma edição do Mundo Fevale, Mostra de Profissões. Realizado na rua coberta do Campus 2 da instituição, o evento é aberto a toda a comunidade e focado principalmente nos estudantes que estão em fase de conclusão do ensino médio. Na mostra, os jovens podem tirar suas dúvidas sobre a área que pretendem cursar e falar diretamente com professores de cada graduação. Qual a importância desse evento para os novos alunos que vão chegar na Fevale? Na verdade, aproximar os alunos dos cursos que a Fevale oferece, mostrando os ramos de atuação, detalhes da profissão em si, mercado de trabalho, ou seja, são dúvidas que os alunos que chegam até os estandes têm normalmente. E juntamente com isso, proporcionar a eles atividades interativas, que no nosso caso aqui nós temos a questão da mini alvenaria, para mostrar, enfim, aproximar a eles de uma situação real da profissão. Então, assim, é muito importante a gente fazer essa aproximação para mostrar o que realmente é o Fevale que está crescendo.